Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com o Wolfamangas Eu fico muito feliz que vocês tenham gostado desse jogo, porque eu estou achando esse jogo simplesmente fantástico E bem melhor que o jogo do Walking Dead, assim, estou falando não em termos de história, o Walking Dead, o Walking Dead Não sei, vamos ver, talvez seja, não sei, mas em termos de jogabilidade, em termos de mecânicas, até a atmosfera do jogo é muito mais interessante Bom, algumas coisas para a gente falar, no primeiro episódio, aquela mulher lá, cara, eu tenho um grande suspeito que seja branca de neve Aquela safada lá, que estava desenrolando com o lobão aí, ele é o lobo mau do Chapeuzinho Vermelho mesmo E aquele cara lá, era o leador da Chapeuzinho Vermelho, que salvou ela Aí tem algumas coisas para a gente ver aqui, que se a gente for no start, e vim aqui no Book of Fables Conta, explica um pouco a história das coisas, mas o mais interessante é a gente ver uns negócios aqui, tipo, peraí, o que é isso? Esse aqui é o Glamour, né? Ah lá, são feitiços que fazem você mudar e tal para aparecer, porque tem gente que não consegue É a Fazenda, ó A Fazenda é lugar de fábulas que não conseguem se passar por humanos, como gigantes, goblins, animais e tal E é acima de Nova York e tal, e longe, e os caras ficam presos lá, blá blá blá, legal, né? E Fable Town, Fable Town é uma comunidade localizada, que fica nessa rua tal de Manhattan aí Que fica a galera, né? Porque eles parecem com humanos, então ninguém sabe que eles não são humanos, né? Inclusive o Lobão, e esse Lobão, né? O Lobo Mal, ele tem que... ele é tipo um xerife, ele que meio que organiza essa situação Eu descobri, né? Lembra que no início fala que é baseado, não sei o que, DC Comics e Vertigo, então isso é uma história Da Vertigo, que foi comprada pela... pela DC recentemente E é... é uma história, é um quadrinho, e eles estão transportando isso para a tela E eu tô achando muito maneiro Então vambora, vamos voltar aqui, chegar em casa, no meu prédiozinho, pá Vamos lá Pode dar uma olhada aqui, o que que tem aqui? The Woodlands Eu gostaria que eles não tivessem feito propaganda disso Agora, a imagem, né? De você selecionar, tá dividido nos quatro botões Né? Fica mais dinâmico também, é mais legal E tem mais coisas, né? Pra possibilidades O que é esse aqui? O triângulo é pra olhar Ah, fique fora da grama Fique fora da grama, bom, vamos lá Vamos voltar pra casa Sai daí Aparece aí, filho Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Acho que é ela mesmo, hein Eu não estava esperando ninguém Eu sei, isso parece um pouco estranho Mas tem uma explicação Por que você está escondida? Foi o que eu perguntei Eu não sabia que era você Tem que tomar muito cuidado nesses dias Não Não, você tem mesmo que tomar cuidado Por favor, Bigby Promete pra fera Pra mim que você não vai falar pra fera Caraca, que foda Eles preocupam muito e tal Tá bom, eu prometo Tranquilo Prometo Eu prometo Obrigado, Bigby Eu vou explicar tudo pra você depois Isso, lá no meu quarto Por favor, chega junto Caraca, a cara do Bigby Toda arrebentada Obrigado A Beauty gostou Obrigado por confiar em mim Todas as mulheres Quando de fato dão mole pro Bigby É isso mesmo? Mas dá pra ver Essa cara aí De bad boy Cruel Cheio das cicatriz Forte pra cacete Esse bem que o marido dela é fera Então tem que tomar cuidado Porque a fera é braba Será que vocês curtem a ideia De eu fazer uma live Que nem eu fiz o Walking Dead Uma live fazendo todas as escolhas diferentes Será que vocês curtem? Diga pra mim nos comentários Ó o porteiro Ó o cara do babando ali Bom, temos algumas coisas pra olhar Eu tenho essa armadura pra pegar Tem isso aqui Deixa eu ver isso aqui primeiro Vamos lá, Bigby Nada, só ver esse defunto Falar com ele Yo Ei, você brinca? Não, né Tá vivo? Tá respirando, né? Provavelmente para o melhor Caraca, todo arrebentado, Bigby Quero pegar essa armadura Dá pra pegar? Caramba, cheio de poeira Tá Vamos então ver aqui minha caixa de correio Mailbox Faz tempo que eu não recebo nenhuma carta Correspondência no caso, né? Sétimo dia em seguida Beleza Beleza Opa Que isso? Olha, vamos ler, vamos ler Olha, Beast Mystery Misses É Bluebeard Calma aí Olha direito Caramba, maneiro J Hornet Eco Storage Eu vi Snow White ali embaixo? Olha o Snow White Caraca, maneiro Dá pra ir lá na casa dela? Vou lá pagar a visitinha Ah, por isso que ela falou Que ela é na casa dele Pois mora no mesmo prédio Quer dizer Se ela fosse Snow White Imagino que seja A moral Até o Teio tinha que fazer Jogos assim direto Um atrás do outro Bigby Ei Aguenta aí, Bigby Você viu mesmo? Você viu a Bela? Ah, esse aí é a Fera Grandão, hein? Ah, não vi ela Vou, né Prometi pra ela que eu não contar Vou falar que não Ah, tá bom Desculpa te perturbar Você mentiu para a besta Alguma coisa está acontecendo Olha o tamanho do cara Isso porque ele está na forma humana Imagina a forma de besta Tu não dá a dedo não, Bigby Não dá a dedo com a Fera não Tu é só um lobo O bicho é um monstro Não dá não Vamos lá Não dá a dedo com a Fera não Eu deveria ter apertado na janela Deve estar muito quente aí dentro Ah, que noite Por que eu mesmo compro isso? Deve ter que ter uma pequena Tem que pôr nenhuma O que tem aqui no congelador? Tem um frangão aí Pô, só gelo? Caramba Bagulho vazio ainda Caraca, cachaça então Vamos lá Álcool você vai ter, né Bigby? Vamos lá O que é isso aqui? Olha lá Bluebeard Barba azul Esse é a história De um cara Que matava as esposas dele Nunca confiei nesse cara Ok O que é isso aqui? Dá pra comer isso aqui? Não lembro de ter pedido isso Provavelmente um sinal Mal sinal E um cigarrinho? Não? Vou ligar o ventilador aqui Porque tá quente Deve ajudar Vamos lá Que isso? Tem um porco Dormindo no meu sofá É isso? É sério isso? Oh Esse porco fala? Oh Oi Bigby Oi Bigby Estou na sua cadeira, né? Estou cansado Tem um cigarro? Tem aí o cigarro? Caraca O porco fumando, cara O porco fumando, bro Caraca, isso mesmo ele falou Mais um mil desse Você paga a casa que eu Que eu destruí Aí, ele tirou Esse porco da fazenda Ah, ele tá falando que é uma merda Fazenda e tal Eu não queria ficar nessa prisão E tal Não me manda de volta Você não sabe o que é, ok? Você não foi lá Ah, você não sabe o que é Ah, isso é muito dramático Caramba, maneiro Nos três porquinhos, cara Isso é pra mim? Isso é pra mim? Não A casa não se explodiu É só o que eu tô falando Tá falando que Deveria dar uma bebida pra ele E tal Porque ele destruiu a casa dele Né, na passada É, porque mostrou que ele é diferente Agora e tal Não, dá uma cachaça pra ele, vai Ah, é por isso que todo mundo te odeia e tal Você tá com fome Ah, ele ia cober eles, né Eu tô com fome agora Você não me vê arrancando as carnes nos seus ossos Você iria se você pudesse Provavelmente Provavelmente Ódio é a palavra errada Ele tem mais medo de você do que outra coisa Você comeu muita gente na sua época Ah, eu comecei Eu queria começar tudo de novo aqui Mas eu não posso mudar o passado Você não pode mudar a cabeça das pessoas Mas ele tá querendo ser um novo lobo agora Não uma lobo mau Eu não tô falando que é justo Mas é real As pessoas têm medo de você Olha pra suas mãos, né É Todo dia ele enfia a porrada em alguém, né Quem você lutou? Uma fable, né Cadê? Meu trabalho É Enfiar a porrada no caçador Seu trabalho é enfiar a porrada nas fábulas Alguma vez eu levo eles pra fazenda Vai se foder Você acha que meu trabalho é fácil? Tenta mandar um monte de fábulas de se matar Como você acha que isso tudo funciona? Eu não sei Como? Fica esse porco irado E sendo grande Sendo grande e sendo mal Não diga isso na frente das pessoas É vergonhoso O porco irado Essa atitude que causa problemas pra você Eu acho que você foi um babaca Todo mundo que você viu É, a Bela E a Snow White Você não foi A Bela A Bela Oh, é? Ah, é? Sim, eu falei que eu ia mentir por ela Certo Isso é muito legal Dessa parte A vida é mais fácil com amigos, Bigby A vida é mais fácil com amigos, Bigby E a gente vive muito tempo Realmente Eu sei que você gosta de toda essa coisa de lobo solitário Mas eu vejo o jeito que você olha pra Snow, né? Snow é a... Bem, talvez se meu trono não fosse tão baixo Eu não teria que continuar falando Se eu tivesse comendo alguma coisa, eu não iria falar Me dá a porra da bebida Colin, chega Eu não durmo em dois dias Eu caí por uma janela Eu só quero dormir um pouco Se eu dou isso pra você, você vai me deixar dormir? Sim, sim, sim Tá bom Provavelmente Dá pra ele Obrigado, Bigby Obrigado, Bigby Obrigado, Bigby Quem é que tá me perturbando? Rapidinho, antes disso Pra vocês ficarem bem na ansiedade Vamos ver o que foi adicionado na... Book of Fables Ó, o porco Ó, Snow aqui, ó Ó Snow White, ali, ó Ó lá Snow White Branca de neve Ela é fria Pô, mas... Então, não parece que seja ela não, hein? Caramba, tem várias histórias lá Snow White pode parecer fria Mas ela... Isso é por os abusos que ela teve Na Homeland Homeland era o lugar de onde saíram as fábulas Depois de escapar de... Depois de escapar de tudo o que aconteceu com ela Na história do Branca de Neve Ela casou com o Príncipe Encantado Não demorou muito tempo Enquanto ela descobriu que... Caramba, que o Príncipe Encantado traia ela Com a irmã... A irmã estrangeira dela Não, a Strange City, não A irmã... A irmã dela, Rose Red Ela se divorciou dele Depois do Exodus Esse Exodus que eu não sei o que é Que eu já li no lugar falando Houve um Exodus onde todas as fábulas Série de Homeland foram para os mundos humanos Depois do Exodus Ela focou a sua atenção em... Em arrumar um lugar seguro pra ela Em Fables no Novo Mundo Ela agora é assistente do... Do... Prefeito de Fable Town Yeah Vamos ver então quem tá... Então aquela garota não é A Branca de Neve Vem comigo Essa aí é a Branca de Neve Caraca, que maneiro, cara Na moral Que pegada diferente Nossa Aí, Neve Ô, Neve Qual foi? Desculpa, eu... O que aconteceu? Eu... Eu não posso falar isso agora Calma, a gente tem que ir Olá Olá Bom dia Ou boa noite Quem é esse cara? Essas paredes são muito finas A gente tem que tomar cuidado Vamos falar lá fora Caramba, o que 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 tá rolando? Aí, o Branca de Neve é mordisco, hein Vamos lá Ô, troféu? Ó, um lobo numa roupa de xerife Vamos ver qual é a treta O que que é aquilo ali? O que que tem embaixo dessa parada aí? Ai, caceta A mulher que ele conheceu Você conhecia essa garota? Caraca, a cabeça Mandy é o que? Mandy, será que é o Mano, isso? Que diz que é o Mano? Quem era ela? Eu pensei que eu conhecia todo mundo em Faybotal Só uma garota Eu não sei se é prostruta Não tivemos, não tínhamos muito tempo pra conversar Caramba, mataram Não, troço na boca dela Que parada é aquela O Leador, ele atacou e eu apareci Ele ameaçou matar nós dois Será que ele matou ela? Você não acha que foi que ele? Não acho nada, só me dá um segundo Dê-me um segundo É apenas Terrible Então Dê-me o que aconteceu Cada detalhe Eu queria ter mais de falar Eu saí do escritório Passei pela O cara tava dormindo ali Passei pela mesinha na frente Eu abri a porta e achei ela Assim Eu vim te chamar logo É só isso? É só isso É só isso, desculpa Bigby Bigby Algum de nós fez isso? Não tem um assassinato em Faybotal Então a gente tem que não entrar em pânico Até saber o que tá acontecendo Realmente O que será que aconteceu? Dá uma olhada em volta A gente não tem muito tempo Enquanto as pessoas vão começar a passar por aqui É, tem que tirar essa cabeça daí, né? Não quer que a polícia normal se envolva Caramba, que merda Tem na boca dela até uma parada que eu já vi Pega aí, ô Bigby Caraca E o anel, o laço dela com o anel Tem um tipo de símbolo aqui Uma lua com o negócio ali Aí peguei um anel Vamos ver aqui Corte estranho O que que fez com ela? O que que poderia fazer uma coisa dessa? Uma coisa muito afiada Alguma coisa com mágica Ou com mágica, né? Na arma Ela foi colocada aqui com cuidado Que alguém não jogou ela aqui Foi colocada aqui pra gente achar Que monstro faria isso? Caramba, hein? Ih, a esgota de sangue ali Tá no caminho, vambora, Bigby Isso é muito surreal E o que que você quer fazer agora? Investigar mais A gente ainda tem algum tempo Deveria investigar a área Ok, boa ideia Ok, boa ideia Bom, galera Eu vou terminar por aqui A gente começa na próxima Investigando esse assassinato terrível Que foi causado na molezisca lá Que o lobão tava doido pra Dar uma Well Mas não foi Vamos finalizar Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias São cinco vídeos todo dia Clica no gostei Edições de vídeos favoritos Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu